Especialistas em recursos humanos alertam que além do diploma é preciso saber lidar com as emoções no ambiente de trabalho. O diploma é importante na vida profissional de qualquer trabalhador, mas em tempos modernos e de intensa competição no mercado de emprego, existem algumas características que podem determinar uma chance maior de sucesso na carreira. As empresas modernas do século XXI procuram profissionais com habilidades não apenas para executar de forma eficiente suas tarefas, mas também homens e mulheres que saibam lidar com desafios do dia a dia, que tenham habilidades sociais, emocionais e comportamentais. São os soft skills, termo em inglês que define essas habilidades. Esta especialista em recursos humanos implanta essa nova filosofia em grandes empresas e explica por que a capacidade do empregado não é mais medida apenas pela quantidade de diplomas e certificado que ele possui. E hoje o movimento é buscar também as habilidades comportamentais, porque elas de fato vão facilitar com que o profissional coloque em prática essas habilidades técnicas. Porque não adianta ter tanta competência técnica, mas não ter aí a facilidade para colocar isso em prática. A especialista em RH explica ainda que cada vez mais as empresas vão levar em conta essas habilidades na hora da seleção. E quem não estiver preparado pode ficar fora do mercado de trabalho. O investimento em novas tecnologias de seleção e de gestão dos trabalhadores, principalmente de grandes empresas, tem alguns objetivos concretos, como engajamento das equipes, retenção de profissionais, redução do custo de demitir e contratar um novo colaborador e, por último, otimizar o lucro da empresa. Este outro especialista em RH diz que o soft skills não é uma ferramenta apenas para empresas de grande porte. Qualquer empresa que queira acreditar em gente, e se pudermos considerar o fato de que no mundo de tecnologias cada vez mais iguais, de processos produtivos cada vez mais compatíveis, autônomos e automatizados, é cada vez mais pertinente e congruente que a gente possa apostar no indivíduo e nas suas capacidades de adaptação. Então, isso é independente sobre o tamanho da empresa. Grande é qualquer empresa que acredite no potencial relacional dos seus colaboradores, mesmo que ela seja de porte pequeno. Denise Leão passou pelo treinamento do soft skills e reconhece ter feito descobertas que melhoraram seu desempenho profissional e emocional com seus colegas de trabalho. A partir do momento que eu me conheço melhor, eu sei como eu lidar melhor com as limitações do outro e com as minhas limitações. Se eu não tenho esse autoconhecimento, às vezes eu vou fazer pré-julgamentos que não cabem.